Com curiosidades desta Copa do Mundo de Futebol Feminino? Número 1, esta é a primeira Copa do Mundo que vai ter dois países sédios, Austrália e Nova Zelândia. E uma curiosidade, essa Copa já começa fazendo história. A FIFA anunciou que vai pagar o prêmio para a seleção campeã de 15,7 milhões de dólares. E só uma observação, na Copa do Mundo Masculina do Catar, que a Argentina ganhou, a FIFA pagou 52 milhões. Um dia a gente chega lá. Curiosidade número 2, esta vai ser uma Copa que marca a aposentadoria de grandes jogadoras, entre elas a nossa Rainha Marta. A estadunidense Mega Rapino, atual campeã do mundo, também disse que vai encerrar a carreira ao fim desta temporada. Número 3, pela primeira vez uma Copa do Mundo terá a participação de 32 seleções. E são oito estreantes nesta Copa por conta disso. Filipinas, Haiti, Irlanda, Marrocos, Panamá, Portugal, Vietnã e Zâmbia. Quatro, o lema desta Copa do Mundo é Greatness Beyond, além da grandeza em tradução no português. O que mostra um novo olhar da FIFA sobre o futebol feminino. Cinco, pela primeira vez o governo brasileiro deu ponto facultativo para quem quiser assistir os jogos da seleção com calma numa Copa feminina. Então é hora de fazer seu cafezinho reforçado e torcer pela seleção. Tchau. Tchau.